Toco folha, arrasta pé, como a mocidade O povo, bebilha e felicidade Sou cabarretado e vim do sertão Carrego a estrela no meu coração Se bora com a mocidade, Pernambuco Solta o bicho! Alô, comunidade! Alô, Nalã! Valeu, xinga! É hora do chão! Canta a mocidade Toco folha, arrasta pé, como a mocidade O povo, bebilha e felicidade Sou cabarretado e vim do sertão Carrego a estrela no meu coração Toco folha, gasta pé, como a mocidade O povo, bebilha e felicidade Sou cabarretado e vim do sertão Carrego a estrela no meu coração Todo universo, todo universo anuncia Pra esse mundo louco eu vou retornar Eu sou frio, meus sonhos de menino Novamente vou sonhar Jangadas ao vento Vamos navegar Na riqueza natural De nossa gente, de repente encontrado A poesia de cordeiro e o chachado Na madrugada vem o galo me acordar Toca, toca o saponeiro Toca o saponeiro Dança madurego Simbora vamos ir andar O agrega O agrega vai morrer O agrega vai morrer Maria Tenho esperança em cada oração A chuva cai Oh meu patinho Oh meu patinho Traz a salvação Quero reclamar Quero reclamar Todo meu amor por esse chão Minha chanada Trilhando a fé e a fúria Portado infinito Uma constelação A lua vai clarear Traz o tempero Vai ter baião a noite inteira É são de novo e dançar Que não pode faltar O maraca, o bobo e nem a nautiqueira Partiu E as lembranças que eu vou levar Comece me inspirar e vou excluir Pernando com a polis A capital É boa É boa O espaço O grande O fogo foi a caça a pé Com a mocidade O fogo Seu filha De felicidade Sou casaletado E vim do sertão Carrego a estrela No meu coração O fogo foi a caça a pé Com a mocidade O fogo Seu filha De felicidade Sou casaletado E vim do sertão Carrego a estrela No meu coração Todo o universo anuncia Pra esse mundo louco Toca o sonfoneiro Toca o sonfoneiro Dança a mão do lembo Simbora vamos ir andar O regresso vai morrer Maria Tenho esperança em cada oração A chupacai Muito bonita Tão linda Ó meu padinho Traz a salvação Uma vez que Maria Tenho esperança em cada oração A chupacai Tão linda Ó meu padinho Traz a salvação Quero Desse amor Quero me declamar Todo meu amor por esse chão Trilhando a fé e a cultura Vou morar definindo Uma constelação A lua vai clarear Traz o tempero E é Vai ter baião a noite inteira É santo É santo O homem dançar Não pode faltar Maraca do fogói Leia na fogueira A partir E as lembranças que eu vou levar No mestre me inspirar E posso ir Fernão do copo A caminhão Do espaço sideral Tomo fora a nossa fé Com a mocidade Do fogo Previlha De felicidade Sou caldo arretado E vindo o secrão Carrego a estrela No meu coração Tomo fora a nossa fé Com a mocidade Do fogo Previlha De felicidade Sou caldo arretado E vindo o secrão Carrego a estrela O meu coração Tomo fora a nossa fé Com a mocidade Do fogo Previlha De felicidade Sou caldo arretado E vindo o secrão Carrego a estrela No meu coração Solta o bicho Mocidade Carrego a estrela Carrego a estrela Carrego a estrela